Música Quer repaginar sua casa? Mas não quer gastar dinheiro com pintor, pintura, bagunça? Paulo da Cromática tem a solução Aqui na Cromática você compra a sua película Coloca o desenho que você quiser E está resolvido o problema, é isso Paulo? É isso aí A gente teve essa ideia Pensando na bagunça que faz realmente uma reforma A gente sabe que depois é bem legal Mas durante a gente não Todos que já fizeram reforma Sabem exatamente o que a gente passa Então nós criamos esses adesivos Que é uma película especial Uma película adesiva Que é muito resistente a água Muito resistente a abrasão Onde a gente simula os azulejos E essa simulação Qual que é o diferencial? A gente fez um trabalho De fotografia nos azulejos Um trabalho de Photoshop Então ele tem o volume Então você vê esses azulejos Quando você aplica na parede Parece um azulejo de verdade E a gente tem aí uma série de Quase 100 modelos Onde a pessoa mesmo Pode comprar esses adesivos individuais E ela mesmo aplica na casa Pode fazer só uma faixa Na horizontal, na vertical, na coluna Atrás da pia Então isso vai com o arquiteto O decorador Para ajudar a gente A aproveitar o nosso produto E valorizar a casa do cliente Na área comum também Eu que faço projetos Em apartamentos Para o construtor Você também faz esse trabalho De área comum Que é desenvolver as paredes E os adesivos Para sala fitness Sala brinquedoteca É isso, né? Isso Com esse aumento Que deu no volume De construção Aqui na Baixada Contrataram As empresas estão contratando Ainda bastante a gente Para fazer os decorados E para fazer a parte comum Do prédio Então normalmente Tem a brinquedoteca Tem a academia Tem a área gourmet Tem a área da piscina E tudo isso A gente faz a decoração Baseado no que o arquiteto O decorador Manda para nós E a gente consegue fazer isso Tem outros produtos também Hoje tem muito vidro também Nas residências Principalmente nos prédios, né? Então a gente usa muito o jateado Jateado é uma película também especial Onde a gente pode trabalhar Com vários desenhos Vários formatos E isso dá um efeito bem bacana Ele Deixa Dá uma Assim Uma Ele Uma divisão Isso, né? Ele dá uma certa privacidade No ambiente, né? Sem tirar a luminosidade Se a gente pode fazer mais fininho A parte transparente Mais grossa Isso a gente usa Tanto na parte residencial Quanto na parte comercial Existem os adesivos De maiores formatos Onde você pode fazer Uma parede inteira De pé direito duplo Também é uma coisa muito bacana Muito legal Gente, eu costumo dizer A Cromática Aqui em Santos É a Disneylândia Do arquiteto Do decorador Você que é construtor Quer desenvolver projeto Já tem a parceria Com o seu arquiteto Não sabe onde desenvolver O teu projeto Aqui na Cromática Tem um prazo De entrega bacana Também, né? Tem, tem A gente Qual é o nosso diferencial? A gente cumpre Com o que combina Com o cliente Às vezes é a nossa necessidade Às vezes é a necessidade Do cliente Mas o que for combinado Vai ser cumprido Isso é real Porque o Deta Faz maquete Todo mundo sabe E às vezes o Deta Poxa, tem maquete Que ele tem que entregar Em 15, 10 dias E o Paulo tá lá Atende bem Atende Supremacia Faz tudo certinho A maquete Fica perfeita É muito legal Muito obrigada Pela parceria, viu Paulo? Legal, legal Tá jóia É isso aí Até mais Fica perfeita